Deus nos chama pra servir, o Seu nome proclamar Levando o Evangelho a cada bairro, a cada lar Procura homens de valor, de fé e comunhão De coração repleto do puro amor cristão Deus não precisa de alguém de intelecto incomum E nem está buscando alguém só para ser mais um Embora chame a muitos, bem poucos querem vir Vem então você servir Venha com coragem, amor e compaixão Cheio de bondade e santa convicção Sem temer a morte, se Cristo lhe pedir Venha então você servir Deus chama aqueles filhos que um dia transformou E quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou São poucos, não são muitos Mas são cheios de poder Junto a esses que é você Venha com coragem, amor e compaixão Cheio de bondade e santa convicção Sem temer a morte, se Cristo lhe pedir Venha então você servir Venha com coragem, amor e compaixão Venha com coragem, amor e compaixão Cheio de bondade e santa convicção Sem temer a morte, se Cristo lhe pedir Venha então você servir Venha então você servir Venha então você servir Venha então você servir